Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou Yuri Ribeiro e hoje eu tô aqui pra falar sobre Velozes e Furiosos 9. Vocês sabem, o filme seria lançado esse ano, mas acabou sendo adiado pra 2021. E como já tem sido de costume, a gente pode esperar loucuras nessa nova sequência da franquia. E a cada um que sai no cinema, eles conseguem se superar. Eles botam carro pulando de um prédio pra outro, é The Rock com minigun, é só doideira. O que mais que eles poderiam fazer pra se superar? Sim gente, segundo alguns rumores, parece que eles vão mandar os caras pro espaço. Eles tão deixando a gente sonhar. Eu vou comentar direito aqui essa história com vocês e ver se realmente isso é possível. No vídeo onde eu reagi ao trailer, eu disse pra vocês que eu não sabia como eles poderiam se superar. E caso esse rumor se confirme, vai ser a coisa mais doida dessa saga. E de onde surgiu isso, você deve estar se perguntando. Após uma entrevista com o ator Ludacris, ele respondeu uma pergunta meio sugestiva da repórter. Se liga. A repórter perguntou pra ele se o próximo filme de Velozes e Furiosos seria Nas Estrelas, em tom de brincadeira. E ele respondeu. Eu diria que você é muito intuitiva, porque você disse algo certo, mas eu não vou contar. Ou seja, gente, o ator nem confirmou, mas nem negou. Ele tá deixando sim as portas abertas pra isso acontecer. E foi daí que surgiu toda essa teoria e esses rumores. E eu vou aqui pra minha opinião então. Será que isso vai acontecer? Eu acho totalmente possível. Porque eles já pularam de carro, do avião, de um prédio pra outro, só doideira mesmo. Então seria bem plausível sim pra Velozes e Furiosos. Mas tem um ponto que vai contra isso. Por que eles não mostrariam essas cenas no trailer? Seria uma ótima forma de marketing. Porque a saga Velozes não tem muito costume de ficar escondendo coisas no trailer não. Inclusive o que foi lançado foi até bem grande. Mostrou muitos detalhes, muitas cenas e nada com espaço. Pelo menos não que eu me lembre. Então se a gente for pensar dessa forma, a teoria perde um pouco de força sim. Mas eles podem estar fazendo uma surpresa. E quem sabe quando for chegando mais próximo do lançamento, eles revelem isso pra gente. Isso é totalmente possível, galera. Depois disso, eu não sei pra onde eles vão. Como superar uma proeza dessas? Não sei. Eu não sei e eu gostaria até que você comentasse aqui embaixo que ideia seria interessante de doideira mesmo pra eles fazerem um Velozes 10, por exemplo. Porque há um tempo atrás aí, eles revelaram que o décimo será o último. Então eles tem sim que preparar uma das maiores proezas da história pro final, né? Mas agora eu quero saber de você. Acha que isso é possível acontecer? Gostaria de ver isso em Velozes e Furiosos 9? Comenta aqui embaixo que além disso a gente pode trocar uma ideia. E se você tá conhecendo coisa de cinema agora, já sabe, né? Aperta no botãozinho vermelho, ative o sininho. E me siga nas redes sociais que tem muito conteúdo bacana lá também. O link tá aqui, no topo dos comentários. Mas então foi isso, gente. Obrigado por assistir e valeu. Tchau, tchau.